Santo de dia, 11 de 10, 75. Então, olhem primeiro um pouco, fixem bem a tensão. Eu vou indicar o modo adequado de fixar a tensão. Como é que se fixa a tensão? Os senhores têm ali nessa fotografia, como em toda fotografia ou quadro em que aparece uma pessoa, os senhores têm dois elementos. A pessoa e o fundo de quadro. Então, os senhores considerem ali a rainha e o fundo de quadro. Os senhores comecem por fazer uma descrição da rainha. A rainha está de pé. Ela está adornada com a coroa. A coroa, ela tem o seu traje, se compõe de dois, de duas peças, é um manto e o vestido. Ela, além da coroa, ela traz aqui uma grande joia, é uma grande condecoração. Bom, outro adorno que ela tem são essas franjas no alto da capa. Os senhores têm, então, três elementos de adorno, a coroa, as franjas e a joia. Os senhores têm dois elementos de vestiário, a capa e o vestido. A capa é de um verde profundo e forrada, como os senhores estão vendo aqui, de uma cor que eu hesitaria um pouco em qualificar. Seria talvez uma cor de um pouco cor laranja, dado para bege. Não tem outro modo de dizer. Bem, os senhores estão vendo que da capa da rainha, para manter a capa fechada, há uma espécie de corrente e pende também um pingente com uma borla. A rainha, deixa ver, a ponta dos sapatos, são sapatos brancos, prateados, aliás. A rainha está, portanto, quanto a descrever, está completamente descrita. E como eu estava dizendo aos senhores, esse tipo de trabalho deve começar por uma descrição. Agora, a descrição do fundo de quadro. O fundo de quadro nos é apresentado aqui por duas peças, uma em cima da outra, que eu não estou vendo muito bem, não sei se me engano, qualificando como uma espécie de fonte interna do prédio, da casa, ou do hall, em que a água desce daqui para baixo, para um reservatório maior. Não sei se é bem isso ou não. Não, a coluna é que é atrás, né? Ah, isso é em torno da coluna? Ah, é a base da coluna. Pode ser também a base de uma coluna. Não dá para eu ver aqui, mas admitamos. Bem, aqui os senhores veem uma coluna encastuada na parede. Aqui os senhores veem uma ponta de tapete e um calçamento, um chão de mármore preto e branco. Aqui para o fundo eu percebo que há uma mesa com objeto em cima, mas não chego a ver bem o que é, de maneira que não descrevo. Bom, agora eu, depois de ter feito isto, eu devo fazer uma relação entre os dois elementos. A rainha de pé e com esse traje dá uma impressão solene. Os objetos que constituem o fundo do quadro estão em harmonia com essa impressão solene que a rainha dá. Os senhores estão vendo bem um calçamento de mármore preto e branco. É uma coisa fina, de boa qualidade. Aqui os senhores estão vendo uma coisa bem esculpida, bem trabalhada, abundante, que dá a ideia da abastança, até da riqueza e uma coisa sólida, pesada, que dá a ideia do poder. O mesmo deve ser a coluna que eu não estou vendo. Bem, agora, há, portanto, uma ligação entre que deve ser um fundo de quadro de uma rainha e o traje da rainha. As duas coisas se conjugam perfeitamente bem. Está feita a descrição. Eu pergunto se foi útil fazer a descrição ou não. Se acham que foi útil, eu levanto um braço para eu ter ideia. Bom, agora, feita a descrição, eu começo, então, a ver quais são os sentimentos que produzem em mim a figura da rainha, que é evidentemente o principal elemento do quadro. A principal impressão que a figura produz em mim é a impressão de que a rainha, sem ser propriamente alta, é como se fosse alta. Quer dizer, ela olha o que ela está vendo, e que eu não sei o que é, ela olha com cordialidade, mas ela olha muito de cima. Não sei se vocês percebem que o modo dela de olhar é tal, que qualquer coisa que se apresente a ela, apesar da afabilidade dela, da graça feminina que ela tem, apesar disso, ela olha muito de cima. Ela é a rainha. Bem, a mesma impressão que ela me dá pelo olhar, ela me dá pelo porte. É um porte ereto. Não é um porte de quem engoliu uma bengala, ridiculamente esticado. Mas é um porte sobranceiro. É um porte de uma pessoa que não sente o peso do próprio corpo. O próprio do burguês, e não vai nisso o menor desprezo. Cada classe tem seu modo de ser, tem suas obrigações e tem seus direitos. O burguês tem o direito de ser mais comodista. O conforto é uma vantagem da vida burguesa. Da vida aristocrática não é. A rainha não pode andar com uma senhora burguesa que carregou, por exemplo, não tem um objeto pesado, que está cansada, com a mão um pouco arqueada, com o corpo um pouco assim, a cabeça para frente e a boca aberta. Nesses trajes daria uma caricatura. Pode ser uma senhora muito respeitável, mas não pode ser feito. Nesses trajes daria uma caricatura. Os senhores notam que ela está como quem não sente o próprio peso. Como é que se prova isto? Antes de tudo, pelo modo pelo qual o pescoço carrega a cabeça. É um pescoço alto, mas os senhores notam que esse pescoço não tem a cabeça pendente. A cabeça está tão natural que se fosse uma estátua de pedra, não nos daria a impressão de mais naturalidade em carregar o pescoço nessa posição elevada, nessa posição digna. Para os senhores compreenderem o esforço que se representa, procurem ficar cinco minutos com o pescoço assim. Os senhores já vão ver, procurem analisar como estão os pescoços dos senhores agora. Aqueles dos senhores, eu não estou castuando, nem eu estou vendo os pescoços. No escuro eu não vejo. Mas aqueles dos senhores que têm qualquer, por menor dificuldade de visão que esteja, estão com o pescoço para frente, para ver se pegam o melhor que esteja. Os outros que não tenham esse problema, estão com o pescoço assim, meio assim, dormito, meio assim, jogado, aproveitando a penumbra para estar à vontade. Ficaria horrível na posição dela. Notem com que elegância ela carrega o pescoço, ou a cabeça, o pescoço carrega a cabeça. Mas com tanta leveza, que se diria que ela, até dormindo, é assim. E com certeza é mesmo. Porque teve uma grandíssima educação, e isso passou a ser uma segunda natureza para ela. O que não é para nós, porque não tivemos a educação que ela teve. B. Os senhores notem o busto. Os ombros não estão assim fechados para frente. Ela não está com o abdômen para frente, mas ela está erecta, numa posição digna. O pescoço sai de dentro do tronco como uma árvore majestosa sai do chão. Uma palmeira sai do chão antes. Lá vai para cima. E o corpo todo é um corpo ereto, os ombros abertos, mas sem fazer força. Ficaria horrível um jeito de atleta dentro de corredora de peso, de corrida, ou carrega peso leve, qualquer coisa assim. Não. É apenas assim como está. Mas é o natural dela. Ela aprendeu a ter um porte elevado, que faz valer toda a altura dela, mas sem que ela pareça uma pessoa que engoliu uma bengala. Agora, os pés. Os senhores notem que o vestido, quando chega embaixo, chega desta altura para cá, começa um pouquinho a abrir. De maneira que ele aqui é mais largo do que em cima. Bem, os senhores imaginem que não fosse assim. E que fosse na mesma largura até embaixo. Ficaria meidonho, daria a impressão de uma linguiça. É ou não é verdade? Bem, é ou não é verdade, portanto, que para a harmonia do personagem, era muito importante que abrisse um pouquinho o vestido. Vocês diriam, mas por que não abre muito? Porque não está na moda no tempo que ela tirou essa fotografia. Então ela tem que fazer a coisa o melhor que pode, de acordo com a moda. Então ela abre um pouco. Mas o que é que ela faz para abrir esse vestido um pouco? Os senhores estão vendo que ela puxa para cá o vestido com a perna. E que por causa disso os pés estão distantes um do outro. O vestido aqui abre mais do que aqui. E é porque ela empurrou. O vestido já é costurado para isso. Ela empurrando um pouquinho, ele já toma essa forma. Ela empurrou um pouco. Os senhores notam então a distância que há entre os pés. Que é causada pela preocupação de dar a esse vestido, essa vestida bonita. Tem uma altíssima educação como ela, talvez a pessoa mais bem educada do mundo. Bem, uma pessoa assim tem naturalmente, faz essas coisas até sem perceber. Bom, agora eu pergunto para os senhores se o vestido, bom, a cor do vestido, para terminar a análise do vestido. O vestido é branco. Mas é um branco que os senhores notam que é meio prateado. Não chega a ser, ao menos para a minha vista, não é? Um vestido propriamente prateado. Mas é um branco que tem qualquer coisa de prateado, qualquer coisa de brilhante. Dá ou não dá uma ideia de pureza? Muito própria a uma mãe de família ainda jovem. Dizia que ainda há pouco ela foi noiva. De tal maneira, essa ideia de pureza está representada aí. Mas a alta qualidade do tecido, dá ou não dá uma ideia de nobreza. Agora vejam de outro lado como é um tecido leve. Não é um tecido pesadão. A gente tem a impressão que ela está fazendo esforço para carregar. É um tecido leve, que convém a fragilidade dela, a idade dela, a tudo mais. Está perfeitamente bem assim. Bom, agora eu pergunto se o vestido está bem analisado. Ou alguns senhores querem fazer uma pergunta sobre o vestido. Eu pergunto o seguinte, quais os que acham útil a análise? Levantem o braço para terem uma ideia. Bom, obrigado. Agora a capa. Os senhores notarão, antes de tudo, uma coisa para a qual eu até não tenho uma explicação muito adequada. Talvez algum dos senhores tenha. Mas a capa aqui na frente chega só até essa altura. Não vai até embaixo. Entretanto, é uma coisa esquisita. Aqui chega até embaixo. E vai mais além até. Eu não posso compreender como é isto, porque interpretando o quadro, eu vejo que essa parte da frente desce até mais embaixo do que a capa. E a capa tem-se a impressão de que ela com a mão, a mão esquerda dela, trouxe uma parte da capa para a frente. Mas eu não saberia bem se é isto. Eu não sei interpretar bem, quem sabe se algum dos senhores interpreta melhor do que eu, o movimento dessa capa. Coisa de água. Não explica porque é que do lado de cá vai mais baixo a capa do que do lado de cá. Ao menos para a minha vista, eu não vejo que nesse ponto de vista seja a cauda. A hipótese cauda, eu aceito quanto a esta parte dobrada aqui. Isso pode ser uma cauda. Mas a esta parte aqui, eu não sei como explicar. Sérgio. Bem, o senhor Humberto, tem alguma explicação? Ela está com a capa da ordem da zero-esteira. É, pois é. E que de fato é uma capa muito longa. Agora, o que está curioso é que está a impressão de uma cauda aqui na extrema-direita, embaixo. Na direita dela ou sua? Aqui? Está longo demais para aquilo que o senhor deveria se acostumar a ver, quando ela está indo para a carruagem, para a outra, e tal, 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 e tal. É, talvez vendo a fotografia, certa se encontra numa explicação, sabe? Que esse quadro, como os senhores estão vendo, foi muitíssimo bem estudado, e é inteiramente inconcebível que tenha algum erro nesse ponto. Mas, vamos deixar de lado a coisa. A capa, os senhores estão vendo que é de um veludo, chamado veludo de seda. Quer dizer, um veludo cheio de tons de luz, que dão para o prateado. No lugar em que não bate luz no veludo, aparece um verde bonito, um verde profundo. De outro lado, aparece esse jogo de luz em toda a capa, vir-se-ia que ela está vestida de luz. O contraste é muito bonito entre o verde e o branco. É um contraste harmonioso. O branco é muito branco. Esse verde é um verde profundo. É um verde escuro, que faria do vestido, um vestido triste, até, do conjunto do traje dela, um traje triste, se o vestido embaixo fosse verde também. Mas, exatamente como o vestido é muito branco, e há esse jogo de luz na capa, há também essas franjas prateadas que combinam com esse vestido, tudo isto junto, depois dos brilhantes da coroa e tudo, tudo isto junto, realça o que a capa tem de escuro. Mas a capa, por sua vez, dá uma seriedade e uma majestade que o traje não teria se ela estivesse só vestida de branco. Convém a uma rainha ser graciosa, ser leve. Quando ela é jovem, convém que essa juventude seja posta em realce, pelo modo pelo qual ela se veste. Mas, de outro lado, convém a rainha, que é a mais alta dignatária do Estado, que representa a força, o poder da Inglaterra, convém a rainha ter algo de majestoso, algo de sério, algo de elevado. Os senhores veem isso representado na capa. Agora, como sempre acontece, o forro é de uma cor mais viva do que a capa, porque a capa ficaria com uma cor viva demais se ela tivesse esta cor. Ela tinha que ser escura, como acabo de dizer. Mas puseram na capa uma cor muito bonita, que vai bem com aqui. É uma cor, como qualificar essa cor, não sei, dourada, gema de ovo dourado, não sei. Uma cor muito bonita, que combina com essa cor aqui, porque o amar verde e o amarelo são aí derivativos do verde, derivações do verde e amarelo. O verde e o amarelo combinam bem, quando o verde é bonito e o amarelo também. Bem, então os senhores têm esse bonito jogo de cores, que dá um certo encanto e uma certa surpresa agradável. Quem vê essa capa tão escura e vê no rebordo dessa capa uma cor tão mais alegre, se sente satisfeito, tem como que uma boa surpresa. Como quem abre uma cor escura, uma fruta escura, e encontra dentro algo de claro e de gostoso para comer. Então os senhores têm aí a descrição da capa. Aqui o vestido fala mais da dama, da mãe de família, da esposa. A capa fala mais da rainha, do cheque de estado que ela é. Bem, uma palavra sobre a condecoração. Os senhores estão vendo que é uma condecoração em forma de sol circular, tem uma parte dentro vermelha com a inicial dela e depois brilhantes com estrias constituídas, eu não me lembro bem, se por esmalte ou por pedras preciosas. Bom, essa condecoração é indispensável para a harmonia do conjunto. Os senhores querem ver a prova disso, imaginem essa fotografia que é a condecoração. Tudo isso verde por aqui. Ficava ou não ficava muito monótono? A condecoração aviva da vitalidade, da beleza nesse sentido, a otragem da rainha. Está descrita a rainha. Alguns dos senhores gostariam de me fazer uma objeção sobre isto, ou alguma pergunta, pressão de solução. Cuida-se o vírgula. Você poderia analisar a alma da rainha até ver o que ele não me envia? Daqui a pouquinho. Sérgio. Cuida-se o vírgula. Você poderia analisar a força da rainha, como o oitismo do povo inglês? Daqui a pouquinho não posso te dar. Sérgio. Não se diferencia, por exemplo, do povo francês. Coisa-vírgula. As mãos que não aparecem, se eu tivesse uma coisa de dizer, vendo essa foto, parece que dá a impressão de Carlos Mariette que se as mãos aparecessem, aí se tiraria a beleza do trágio, não sei o quê. É bem verdade. E o que tem, não são só as mãos que não aparecem, mas os braços também. Os braços estão apenas insinuados. O senhor percebe aqui algo da linha do braço. Aqui também tem-se uma certa impressão do braço, mas não aparece. Ela poderia estar, por exemplo, com os braços de fora, aparecendo de fora da capa. Ou as mãos poderiam estar cruzadas na frente. Por que é que o pintor não fez? É uma coisa curiosa, mas quando o artista é bom, às vezes uma coisa fica mais bonita, não aparecendo do que aparecendo. Aqui não é verdade que se percebe perfeitamente como são os braços e as mãos dela, sem aparecerem. Porque a gente deduz do vulto geral da figura, a gente percebe como os braços são. E é mais bonito imaginar do que ver. E por causa disso há mais arte em não deixar aparecer nos braços do que aparecer. Esse traje é tão majestoso que os braços só poderiam aparecer e as mãos, se ela estivesse carregando em uma das mãos um cetro e na outra um globo. Fora disso, não. Mão abanando aí, não vai. Eu queria saber com toda a franquia, os senhores percebem isso como eu ou não? Que fica mais bonito assim. Levantem o braço para eu ter um pouquinho de ideia. Obrigado. Esse pingente eu não ia comentar, para não sobrecarregar os senhores com comentários. Mas é o seguinte, enquanto ela está muito eressa e tenha qualquer coisa de firme, eu não sei se os senhores notam que o pingente cai um pouco molemente. Os franceses diriam de um modo um pouco negrigê, um pouco assim, que atenua agradavelmente o que a figura tem de muito ereto. E dá nota feminina que é indispensável e separável da classe da rainha. É, eu acho que é apropriado. Não acho que o traje ideal, mas é um traje apropriado. Aí era muito difícil, eu precisaria pensar, nunca na minha vida pensei nisso. Eu acho que quando houver o Reino de Maria, os trajes ideais aparecerão. Mas o traje dela de coroação é muito mais apropriado do que esse. O vestido dela lembra mais a mãe, ela como sendo mãe, e a capa lembra mais a esposa. A rainha. Agora, essa combinação, o senhor disse que vai vendo, o vestido do Cranho não perde um pouco? Não diminui um pouco a realeza. Eu concordo com o senhor que tira alguma coisa da majestade. Mas uma rainha não deve apresentar-se sempre no auge da majestade. Ela precisa ter, conforme as circunstâncias, vestidos mais majestosos ou menos majestosos. Os seus súbditos devem poder vê-la numa variedade de aspectos, e não apenas num aspecto. Então ela está bem assim. Está bem? Sérgio. Não, eu não, mas... Cuide o virgo, o senhor. O senhor vê alguma coisa que não católica está aí ou não? Vejo. Eu acho que, apesar... Eu sei que alguns dos senhores não vão concordar comigo, e vão estranhar, etc, etc, porque eu vou tacar uma tendência que, se já existe neste vestido, nas coisas modernas, ainda é muito mais acentuada. Mas não é o hábito da alma católica exprimir-se em grandes superfícies tão lisas como essa. Uma alma católica tem de mais charmo, de mais graça, de mais vida, de mais leveza, de mais riqueza, para contentar-se com essas grandes capas lisas. Uma alma católica podia ir bordado, ainda que fosse uma flor. O senhor lá no fundo fez uma pergunta, qual é? O senhor lá no fundo fez uma pergunta, qual é? A questão das dobras da capa... Das dobras? As dobras da capa, a capa já é calculada, um pouco ampla, para fazer essas dobras. Essas dobras, o tecido, é uma dessas coisas curiosas, mas quando o veludo é muito fino, quando ele se dobra, faz dobras bonitas. Quando é veludo, maca, subúrbio e bairro, ele se dobra, forma umas dobras ou pesadonas ou bobas, mas umas dobras sem categoria nem gosto. Diz-se-ia que o veludo tem como que a genialidade de sua própria beleza, e aliás é como a seda, dobra-se em dobras bonitas. Essas dobras indicam uma abundância de veludo, mas indicam também da parte dela uma certa naturalidade, de quem não estudou ponto por ponto o que está fazendo. O que indica uma alta categoria, uma pessoa estando com naturalidade, de ser tão fina, indica uma alta categoria. Está claro? Então essas dobras estão na aparência meio jogadas. Mas eu garanto aos senhores que o pintor estudou longamente. Quer dizer, eu gostaria que um artista pusesse, eu não me sinto com dotes artísticos para inventar alguma coisa para pôr aí, mas eu gostaria que um artista pusesse. Bom, agora tudo isso é descrição, ainda não é a impressão que a coisa me causa. Agora eu vou dar a impressão que a coisa me causa. Vejam bem essa impressão, como é que eu vou percebê-la. Não é só olhando a coisa, nem olhando a mim. Mas é com um olhar que vai dar coisa para mim, dar coisa para mim. Quer dizer, eu olho a coisa, sinto algo e procuro ver no meu interior o que é que eu senti. Depois olho de novo. Esse é o método. Então eu olho e a primeira impressão que eu tenho é de agrado e de harmonia. Minha alma exausta e poluída pela vulgaridade moderna, olha uma coisa dessas e sente uma espécie de prazer, de boa surpresa, de bom encontro. Eu tenho vontade de dizer as seguintes coisas, oh nobreza, oh pureza, oh afabilidade, oh distinção, oh virtude, oh harmonia de todas essas coisas mais bela do que cada uma dessas coisas em particular. Ó majestade, oh seriedade, oh amenidade, como tudo isto junto me agrada. Eu estou me encontrando aqui na presença de um conjunto de coisas que me dão um conjunto de impressões sumamente agradável. Essa é a impressão que eu tive. Então, impressão de uma série de virtudes morais, de qualidades artísticas, que são coisas afins com virtudes morais. Mas também, depois de um pouco de análise, eu sou levado a ver, oh protestantismo, oh revolução, e a rejeitar algo de revolução e de protestantismo que eu noto dentro disso. Esse branco, tão liso, tão branco, esse verde, tão liso, tão verde. Aí, me parece que há qualquer coisa de irto, de duro, que não vai de acordo com a alma católica. Mas, como isso é um aspecto secundário, feita essa ressalva, a coisa me distrai, me eleva, me descansa, me faz bem. Não está feito a nada. Isso está claro ou não? Eu não sei julguei notar um... se se pode ver o escuro e ouvir o silêncio... Eu julguei notar uma espécie de surpresa, como se eu tivesse terminado um pouco bruscamente. Olha a coisa como é, está vendo? O que é que terminou bruscamente? É minha cara geração nova. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Como é que o senhor conjuga essa análise que o senhor vê, com uma análise da sisionomia dela e analisando a vocação que ela tem? E, se ela fosse católica, o que é providência de espera dela? Eu queria, antes de terminar isso, depois eu posso tratar disso que o senhor está querendo. Qual é a perplexidade, alguém seria capaz... É verdade que causou um pouquinho de perplexidade o fim da coisa ou não? Um levantou o braço. Levanta o braço que acharam. É quase toda a sala, mas elas são nove curiosos. Ou o senhor esperava que terminasse numa emoção prolongada e terminou assim, como quem acende uma luz. Ou quem apaga uma luz. É bem isso? Não houve emoção prolongada? Os que acham que é a emoção prolongada, levantam o braço. Isso é uma ideia. ...muito boa parte da sala, talvez a maioria da sala. Sérgio, meu caro. Algum outro dos senhores que iriam me perguntar, eu fiz alguém sentar. ... 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 Minha querida geração nova tem um vocabulário pequeno. Se a gente, eu acho que um bom número dos senhores, não me queiram mal, é o mal da época. Eu não estou falando dos senhores que estão dentro dessa sala, é toda a geração dos senhores. Eu tenho a impressão que fala mais um tal português básico, que é composto de umas 300 ou 400 palavras que servem de coringa para mais ou menos tudo, e não tem o hábito de multiplicar as palavras tanto quanto possível para exprimir tudo quanto querem. Agora, o que é que acaba acontecendo? É que como o pensamento humano é muito cheio de matizes, quando a gente quer exprimir o matiz e não encontra uma palavra para exprimir, acaba nem sabendo bem direito que matiz encontrou. E para bem pensar é preciso ter um bom vocabulário. O senhor me dirá como é que a gente aprende o vocabulário. Eu acho que eu já contei nessa sala aqui como é que eu aprendi vocabulário. eu aprendi o vocabulário da seguinte maneira, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu comecei a perceber que as pessoas que viviam em torno de mim tinham vocabulários muito desiguais. E que enquanto minha avó, que era a pessoa mais velha da família, tinha um muito bonito vocabulário, com frases bem construídas e com muita naturalidade, sem pedantismo, já na geração dos meus pais era menos, e na minha muito menos. Mas eu percebi que eu tinha um tio, filho dela, que tinha um vocabulário ainda mais bonito que o dela. Vocabulário amplo, abundante, escachuante, nunca ele gritava diante de uma palavra. Ele encontrava a palavra que queria para dizer tão bem aquilo que ele queria que eu ficava assim quase meio achatado, eu dizia quando é que na minha vida eu vou encontrar a palavra certa para a coisa certa, como ele encontrou. Mas então eu fazia o seguinte, quando ele aparecia em casa eu deixava qualquer coisa e ia vê-lo conversar. Ia vê-lo encontrar os matizes e encontrar as palavras. E depois eu fazia o propósito, eu dizia que palavras novas eu aprendi aqui, tais, tais, outras. Tá bom, eu essa semana vou entregar essas palavras, custo que custar, para me lembrar. E daí vem o hábito de uma tal local, largueza de vocabulário, com que eu jogo aqui nessas exposições. E que eu não seria capaz de utilizar se eu não tivesse isso. Os senhores não têm diante de si, os senhores não têm essa pessoa mais antiga que eu e, portanto, uma geração mais culta do que a minha, para falar. Mas os senhores amíngua de coisa melhor, os senhores prestem um pouco de atenção nas reuniões que eu faço e procurem examinar um pouquinho o vocabulário que eu uso na reunião. Depois reproduzirem esse vocabulário na conversa. O que é possível, inclusive, aos castelhanos? Porque a semelhança de línguas é enorme. A grande maioria das palavras portuguesas é traduzível para o castelhano facilmente. São Tomás de Aquino tem uma frase interessante. Pensar é distinguir. Distinguir é estabelecer as diferenças e as semelhanças que há entre as coisas. Como estabelecer as diferenças e semelhanças sem um vocabulário? Pensar sem um grande vocabulário não sai grande pensamento. Queiram ter, meus caros, um grande vocabulário, será um dos traços da cultura no Reino de Maria. Não sei se está claro ou não. Para eu ver um pouquinho, aqueles para quem está claro queiram levantar os braços. Obrigado. Bem, eu creio que então a Rainha está toda analisada ou eu tinha ficado de analisar alguma coisa? Bem, está analisada a Rainha e não está feito, portanto, o exercício de transcendência. Está feito apenas o exercício da análise e depois viria o exercício de transcendência. Seria já uma outra coisa se eu não faço aquilo. Eu acho que é preciso fazer muitas análises para depois fazer o exercício de transcendência. O método da análise está claro ou não? O método consiste, em última análise, em dividir, em decompor o quadro nos vários elementos que ele tem. Analisar o quadro todo e depois analisá-lo no conjunto. Isso eu não fiz porque está um pouco tarde para os senhores. Era analisar no que é que a Rainha ganha tendo como fundo a sala. E o que é que a sala ganha estando dentro dela a Rainha. Porque aí estaria composta completamente a cena. Vocês não podem imaginar a Rainha, por exemplo, vestida assim, na esquina do viaduto do Chá com a praça do Patriarca, por exemplo. É inteiramente impossível. Essa sala sem a Rainha não perderia enormemente? Não se diria que a Rainha é a pedra preciosa e a sala é apenas o aro de ouro do anel? Que tudo da sala existe para a Rainha? É evidente. Aí os senhores têm o método. Meus caros, está claro o método ou não? Bem, então vamos acender. Ah, a face, está bem. Essa face é uma face muito estudada. Porque uma Rainha, hoje em dia, não tem poderes políticos. A Rainha da Inglaterra quase não tem atribuições políticas. Ela tem atribuições simbólicas. Ela é um símbolo da grandeza britânica. Da pobre grandeza britânica tão desmantelada hoje. Bem, ela é um símbolo glorioso do passado britânico. E, portanto, ela deve simbolizar esses valores não só no traje, nem principalmente no traje ou no corpo, mas na face. E, evidentemente, para isso ela aprende o seu papel como uma atriz aprende. E, como a vitória da atriz consiste em considerar-se incertida ou em que se pense que ela está com naturalidade quando não está, assim também a vitória da Rainha consiste em ter a impressão que é uma posição inteiramente natural, mas não é. E eu vou provar aos senhores como é que não é. Vou analisar a face, mas a fotografia não está tão bem que eu possa analisá-la apontando parte por parte. Depois é um empoderável, ou a pessoa pega ou não pega. Não se pode dizer que, segundo os rigores da estética, a Rainha seja propriamente bonita. Ela é agradável de se ver. Ela não tem nenhum traço melhorou. Ela não tem nenhum traço feio, nenhum traço mal arranjado. Mas o rosto dela é ligeiramente objetável por alguns lados. Ao menos no meu modo de entender. Ela é um pouco bochechuda demais, Sérgio. Ela tem, por outro lado, o nariz de uma forma interessante, mas um pouco irregular demais. O nariz de uma pessoa que, sobretudo, não convém para uma rainha e a boca um pouco grande. Os olhos estão bem, a fronte está bem, o tamanho da cabeça vai bem para o corpo. De vasto ponto de vista, eu não tenho especiais objeções a fazer. Bem, agora, ela é sobretudo graciosa. Ela não tem nenhum traço grandão, pesadão, uma nariganga ciclópica, orelhas penduradas, nada disso. Tudo se compõe adequadamente, propriamente, e está tudo bem arranjado, se pudesse dizer isso de um rosto. Bem, agora, a expressão da fisionomia é muito curiosa, porque quando se olha para ela, Sérgio, vê-se, ao menos eu julgo, ver algumas expressões ao mesmo tempo. Primeira expressão. É ou não é verdade que ela mete respeito? E que ninguém sai com uma brincadeira, nem toma uma liberdade com ela? Parece inteiramente verdade. Bom, mas é ou não é verdade, de outro lado, que a rainha, que a gente chama de rainha, acredita logo que a rainha, quando vê a fotografia, ainda que não conhecesse a fotografia dela, veria que é uma rainha. Ela, entretanto, tem qualquer coisa que sorri. Ela não está, ao mesmo tempo, muito séria e ligeiramente sorridente? A mim parece que esses dois estados de alma, harmonicamente contraditórios, estão bem representados aí. E que, de outro lado, a gente vê nela muita correção. Quer dizer, uma pessoa que conhece muito as regras, segundo as quais deve apresentar-se, analisa muito a apresentação dessas regras em si e nos outros. Não sei se os senhores notam que ela é observadora. E que ela sabe quem ela é e sabe com quem ela está tratando. E que, com um olhar, ela põe a pessoa que está tratando na posição que deve pôr. Quer dizer, ela tem força, ela tem certo mando. Mas é um mando muito gracioso e muito leve. Tudo isso me parece expresso na fisionomia. Ela é muito inteligente? Eu diria não. É uma inteligência comum. Não é absolutamente uma senhora de uma grande inteligência, uma dama de uma grande inteligência. Ela tem uma inteligência comum muito bem aproveitada. O que, às vezes, é melhor do que ter uma grande inteligência. O que é que há de inglês nela? Não sei se alguém aqui, descendo de inglês, se sentirá bem interpretado. O próprio da coisa inglesa e dos povos nórdicos em geral é a coisa muito bem arranjada. Nada está absolutamente fora do lugar. Está tudo bem direito no ponto. Ela está arranjada de tal maneira que se diria numa boneca de cera no museu. Não sei se os senhores notam, limpíssima. Limpíssima. É impossível estar mais limpa, com o rosto mais limpo do que ela está. De outro lado, tudo. Não há um fio de cabelo dela que não esteja completamente no lugar. E mesmo quando nas dobras do vestido algo parece acaso, é um acaso bem estudado. Mas tudo é à la inglês planejado e executado com todo cuidado e com toda correção. O que é a nota inglesa? Não sei se está claro ou não. Não sei se está claro ou não. E se o fato da última ordem alta a Inglaterra deveria se desenvolver quando estivesse passando a evolução lá? Faz. Mas se a Inglaterra tivesse se desenvolvido mais, isso não seria tão irto. Há dentro disso aí qualquer coisa de irto que é o fruto do protestantismo. Bem, meus caros, com isso eu creio que nós podemos acender a luz e está terminado um exercício. Um dos senhores me perguntará, mas doutor Plínio, o senhor espera que nós façamos um exercício tão completo depois disso a respeito da carrocinha de padeiro que passa só da Roma de Mico Prado, doutor Plínio. Porque o senhor há de concordar que a Rainha Elizabeth não passa habitualmente pela Roma de Mico Prado. E o senhor quer que nós analisemos não quadros e fotografias de um mundo que não é o nosso, mas que nós analisemos o nosso mundo. Então, como fazer? Eu digo como muito simplesmente. É que essa análise que eu fiz é uma análise feita por um homem de 66 anos, com muita experiência da vida, com alguma prática de vocabulário, alguma prática de se exprimir em público, de falar em público, etc. De maneira que dá aos senhores uma ideia de algo que eu, na idade dos senhores, não saberia realizar. Eu, na idade dos senhores, não saberia fazer esse tanto do dia que estou fazendo. Se Nossa Senhora me conserva em vida, é para ir progredindo. Até Nosso Senhor progrediu durante a vida, até a hora da morte, quanto mais nós, míseros mortais. Eu não exijo, portanto, tudo isso dos senhores. Mas, houve um momento em que eu comecei começando, em que eu fazia coisas muito incipientes e não perdia coragem. Haverá isso com os senhores também. Comecem por onde eu comecei. Os senhores chegarão aonde eu cheguei. É muito simples. Está claro isso ou não? Vê, meus caras, eu queria que nós podamos encerrar agora então. Estamos fazendo isso.